Olá meus webas espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal vamos para mais um gameplay clássico aqui mais um Hercules a gente já gravou um vídeo aqui de um jogo do Hercules a gente vai gravar mais um agora que é diferente é do Hercules mas é bem diferente do outro que a gente gravou aqui né. Deixar rolar aí a cena um árbitro de verdura se enrola ao longo da terra árbitro, flores, frutos e vegetais, a bounte do Hercules se abençam sob a mão de Persephone, a deus do Hercules você é minha ah, mas se o Hercules tem o seu caminho, o Hercules vai chegar um pouco mais tarde esse ano os heróis dos heróis dos heróis dos heróis dos heróis dos heróis dos heróis vão começar essa aventura eles vão salvar todos os heróis dos heróis dos heróis dos heróis dos heróis e 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 atlanta o personagem principal e jason cada um aí com suas habilidades e vamos aqui com o principal então e e e e vocês podem ver aí então e e totalmente 2d né contrário do outro que tinha cenários em 3d personagem 2d e e ali você consegue ver uma duas barrinhas né uma que é de força e a outra que é de e e e e e e e e e a de força serve para você pegar objetos né conforme é o peso dos objetos e e a velocidade com que ela vai acabar deixa eu dar uma olhada aqui antes que eu tô indo muito rápido olha tem coisas aqui ó e aí você pode pegar os objetos e jogar nos inimigos e 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 você pode também acelerar que os passos dele né e 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 agora que a gente vai ter que matar esse Tem essas flechas aqui também que a gente pode jogar. Vamos ver se ele morre. Ah, bora, ele saiu dali. Beleza, já é o suficiente pra gente seguir o caminho. Não se preocupe, eu sou Hércules. Tem umas moedas aqui, eu acho que essas moedas aqui é pra gente comprar coisas em lojas que vão surgindo no decorrer do jogo. Deixa eu ver se tem como a gente. Ele soltou uma águia aqui. O falcão, deve ser um falcão, é falcão. Ah, rapaz. Agora tá pedindo uma chave aqui. Tinha um alvo aqui. Onde será que eu consigo essa chave agora, hein? Vou matar esse carinha aqui pra ver. Se é que a gente consegue matar ele. Ah, isso aí era. Mas ele não droppou nada, não. O rapaz, espero que ele não volte. R1 pra saltar o falcão. É. Vai ter que procurar aqui mesmo. É uma chave que tem que ter pra conseguir abrir a porta. Bracanada. Bem-vindo à Grécia Antiga. Parece que eu voltei lá no começo. É, eu acabei voltando lá no começo. Ah, era aqui então. Opa, eu peguei alguma coisa. Deixa eu ver. Verifique a catapulta. Opa, tem umas piranhas aqui, louco. Ah, tá. Ah, garoto velho. Agora sim. Ah, tem outra coisa aqui, ó. Ele joga o tacato dele. Agora vamos cair. Beleza. Eu acho que agora a gente é capaz de abrir a porta lá. Eu acho. Acho que sim, porque tem que ser. Pegamos alguma outra coisa ali que ainda não sei o que que é. Usa L2 e R2 para... Circular no inventário. Bom, acho que não é nada pelo jeito. Ah, tá. Aqui é lava pra encher as barras. Florebola. Mudamos aqui, né? Mudou o ambiente. Mudou a música. Ah, bom trabalho até agora. Mas você ainda tem um caminho muito longe. Seja a ajuda dos meus colegas. Hera, Poseidon, Athena e Dionysus. Mas se preocupe. Hades tem muitos alunos. Na verdade, há alguns de cem de eles apenas em frente. Então, boa sorte. Ah, eu quero dizer, boa sorte. Beleza, continuando. Eita, agora o bicho aqui tá pegando, hein? Ah, eu tenho aquela manha ainda de... Alguma coisa aqui. Vamos ver. Uh, rapaz. Descidou aí sem querer ali, ó. Segura o quadrado por um ataque especial. Já descobri isso aí, ó. Bom, imagino que se tiver aparecendo inimigo, é o lugar certo que a gente tem aqui. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Nossa, o lugar agora virou um labirinto aqui. Dá pra ir por lá, dá pra ir por aqui. Ah, não. Não dá, porque eu só vou pegar essa... Opa! Cheio de inimigos. Beleza. Beleza. Acho que dá pra cair aqui, hein? Será que caímos? Vamos lá. Ah, rapaz. O lugar que a gente foi aquela hora. Agora a gente já sabe. Vamos ver. Então, você é o morto perfeita que Zeus foi enviado para me derrotar. Você não tem chance contra mim. Eu sou Hades, lord do mundo. Eu tenho armazes dos mortos à minha disposição. Eles vão derrotar você. E aí você vai me servir em terra dos mortos. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 O que muitos que A CIDADE NO BRASIL Agora eu não vou cair não Ué? Creo que eu já passei por esse lugar Ah não Essa cachoeira Lá vai sale Nesse cachoeira Nesse cachoeira Eu não passei por ela ainda Loco, difícil de morrer Ah, o lugar de salvar ali Preciso das moedas para salvar, falei que ia usar para comprar alguma coisa Meu pai é um deus Nossa, não morre, cara? Tu é doido, é? As sementes não vão germinar Alguns itens aqui Um rato, olha, mata o rato O meu tem aqui, né? Não, acho que eu quero o caminho certo Ah não, vim da cachoeira, né? Deixa eu ver isso aqui Eu vou cortar o seu dedo Ah, aqui é para salvar o jogo Meu pai é um deus Ah, dá para pular Ah, tem que sair de perto, senão a árvore cai em cima da gente ainda Vamos ver o meu mapa aqui E agora? Ah, ele não consegue pegar, cara Ah, ah Vamos ver o negócio Ah, ah Não Faltou força, hein? Faltou força, hein? Faltou força, hein? Não almoçou bem Não comeu o feijão bem Aí, olha o que entendeu Cara, eu estou achando que a gente vai ter que voltar aqui Cada vez agora mais inimigos Vamos ver para cá Perigo, volte Tô louco Tô louco Galera Perigo Tá um ambiente meio ambiente de chefe aqui, hein? Será que vai ter o chefe? Será que vai ter o chefe? Será que vai ter o chefe? Sapos Sapos Nossa, tem um monte de placa aqui Agora nem sei qual que eu vou Será que eu mato esse sapo aqui? Eu comprei alguma coisa dela que não sei o que o que Ei Ei, ei, ei Oh, que azabelinha é chata, hein? Ah lá Ah, é o Shrek mesmo Se eu consigo pegar aquele Tô louco Nossa, mas tá acabando a vida Deixa eu ver se eu acho que ele cura ação Ah, aqui Aí vai dar uma sobrevida aqui Nossa, esses filhinhos dele aqui são Tão chato, hein Cadê você? Deixa eu ver se pelo mapa Achei Cadê, cadê Ah, dá pra comprar Flechas aqui Achei Achei Uh Uh Eita! Eita! Oi! Ah, agora tem outro poder, o poder da pimenta. Cadê? Uh, rapaz! Vou ter que usar aqui o... Ixi, é dor de vida aqui. Ah, o bom que a pimenta persegue ele, né? Ah, agora eu tô vendo aqui. Ah, agora eu tô vendo aqui. Ei! 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 Uh, acabou a pimenta, hein? Tava bom a pimenta. Eita, sai daí! Tá perto de matar, hein? Certo! Um pouquinho. Ô, sarna! Sai pra lá! Cadê? Tá pra cá! Ah, já era! Agora, deixa eu ver aqui como que a gente acha o caminho aqui pra... Tá. Ei! Não acho que eu não posso... Imagina que seja pra cá. Que... Que... Vou danadinho, vem cá Corre Como que eu pego aqui? Beleza Não quero abelha não Vai lá abelha Vamos ver o que tem aqui Nada como sempre Não consegue pegar pedra Eita Ixi, boa coisa não é isso aqui não Olha os ninhos Vou te sair daqui Pimenta Oxe, tá de brincadeira Então eu descer tudo aqui Só para ver Talvez não tem nada para cá também Não Não É o mesmo lugar que eu tive cada hora Voltando E agora entramos aqui no labirinto Entramos aqui em um labirinto É, estou botando o mesmo lugar que eu... É, estou botando o mesmo lugar que eu... Para o mesmo lugar que eu devia Para o mesmo lugar que eu devia Para o mesmo lugar que eu devia Para aqui Ó, dá para matar ex Ó Ex também mata eu, né? Eu estou mais apanhando do que eu estou batendo aqui Ei, ei, opa Ei, ei 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 Não está sendo um bom negócio para mim fazer isso aqui Não está sendo um bom negócio para mim fazer isso aqui Olha essa pedra Deixa eu cair lá Vamos ver Cai Ah 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 Acho que era aqui Uh Opa Opa Não consigo ainda me salvar aqui Ah Ah Será que eu corri? Será que eu corri? Piranhas Se eu der uma pedrada dessa na cúpula ou já era? Não desce 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 Agora Bem-vindo ao submundo. Ixi, já entendi, já. Já entendi onde eu tô aqui. Será que eu tenho que sobreviver aqui agora pra voltar? É que não tem nada de item não. Aqui é no braço mesmo, hein? Ixi, não pega a pedra aí agora. Então, onde vamos agora? Ah, tá pra cá. I only look dead. Hey! Vale alguma coisa? Será que eu vou conseguir ir em frente sempre? Aumentando a população, hein? Aumentando a população, hein? Você é determinado, não é? Se eu só tivesse tão caros como você, quando a maioria dos mortais me deram. Você é só um pedaço de bone. Eu vou conseguir ir em frente. Ah, o botar! Ah, o botar! Ah, o botar! Ah, o botar! E aí, o botar! Voltamos, hein? Voltamos! Mas estamos no lugar errado. Ah, vamos! Ah! 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 É, voltamos com todos os itens, hein? Bom, aqui foi o lugar que a gente tem um travadão ali, o lugar da piranha, e se eu entrar tem uma passagem ali, sabe que eu consigo entrar pra cá? Ah, rapaz, sai daí! Ah, rapaz, sai daí! e aí e aí eu não vou deixar eu e aí e aí E aí e aí e aí e aí a gente não é por aqui não o caminho aqui Descobri o que é esses lugares Mudou tudo, hein 22, 35, 72 Ah, tem um quebra-cabeça aqui pelo jeito, hein? Eu vou matar esse do chute, não é fácil. oi 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 não morre! Boa! Boa! 42, 35, 17 Hmm 42, 35, 17 42, 35, 17 Ah Ah 42, 35, 17 Ah Ups 22, 35, 17 Ah Ah 22, 35, 17 Ah Ah 42, 35, 17 42, 35, 17 42, 35, 17 É essa daqui que vai dar a solução pro quebra-cabeça hein Vamos ver 42, 35, 17 Hmm 42, 35, 17 42, 35, 17 42, 35, 17 42, 35, 17 42, 35, 17 42, 35, 17 2, 2, 3, 3 2, 2, 3, 3 Falei que era ele 1, 2 Ah, moleque Nossa, tem uma catapulta aqui agora Vamos É ela mesmo que a gente Ué Mas que voltou no lugar que eu já tava Ixi, é bom O lugar que eu tava já E agora Será que tem alguma passagem pra cá Ah, tem alguma coisa aqui Deixa eu pular aqui Ah É aqui mesmo, hein Oxe O gigantinho aqui é Deixa eu passar, hein Agora o negócio é bomba, hein O negócio é bomba agora, hein Eita Vai, vai Que garoto Alguma coisa Uma pedra de gelo Sei lá o que eu faço com isso Tenho a mínima ideia Vamos Vou te mostrar a saída por duas moedas de ouro Não tem o que fazer então Poxa, esse gigante parece que não acaba E aqui ele tem que matar E aí E aí E aí E aí Ah, pelo menos ele saiu Poxa as minhas bombas Olha o sapinho E agora Será que Uma praia aqui Fala alguma coisa aqui Não espere muita ajuda Da que era Nem vou esperar mesmo Vamos lá E agora Pra mim não tem piranha Vamos lá Tem piranha Aí tamo dentro Isso aqui Até agora Eu só vi esses negócios Que nunca Tô sabendo Pra que que serve Bem-vindo Bem-vindo a Elis É aqui que os atletes de Greece Trainam para as Olimpíadas Infelizmente É também onde minha esposa Hera Tem seu templo Eu tenho certeza que Hera Vai te dar uma tarefa heróica Para provar sua worth Completa E ela vai te ajudar a chegar A Hades Beleza 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 Duas moedas Ah Agora eu posso Olha Bem-vindo A cidade de Elis Ixi Esses inimiguinhos Aqui são Oh Recebido na base Da flecha Aqui Morra Sem vergonha Fique mais sim Aqui Um caminho de volta Para Sparta Eita 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 Check out my muscles Eita Para você Mais forte Como uma moeda de ouro Toma Ah Ele fica mais forte Aumenta ali a barra azul É bom que dá para correr mais Bom pessoal Chegamos então Próximo de uma hora De gameplay Esse foi então O Hércules O outro jogo Do Hércules Para o Play 1 Espero que tenha gostado Se você gostou Deixe que você gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo Eita 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 Eita